... Olha, me mandaram esse vídeo me perguntando se esse animal aqui era real ou se era algum tipo de Photoshop, porque esse bicho é muito bonito. E cara, por mais que pra nós não seja um animal muito comum de ser visto, esse bicho aqui é completamente real. É um animal da fauna silvestre da Austrália, que também pode ser encontrado na Papua Nova Guiné. Esse bicho é chamado de Cacatua das Palmeiras, ou Cacatua Negra. E sim, ela é parente daquela Cacatua branca, o Nigel, do filme Rio. Esse bicho aqui é um Psittacidus, quer dizer que ele também é parente dos papagaios e das araras. E outra coisa que chama muita atenção nessas aves aqui é que eles são uma das aves pets mais caras do mundo. É sério, o bicho desse aqui pode custar entre 5 e 15 mil dólares, ou seja, você pode comprar um bicho desse aqui por quase 50 mil reais. E exatamente por isso esses bichos são vítimas do tráfico ilegal de animais. Mas o que a gente tem que destacar aqui é a beleza desses caras, né? Que bicho espetacular.